PIB aí do terceiro trimestre, né, mostrando ainda a economia forte, aquecida, mesmo, claro, também ali com impulsos fiscais menores, mas ainda assim, entender um pouquinho da sua leitura. Primeiro entender, né, a leitura sobre o PIB e depois entender também se essa expansão, né, ou esse aquecimento ainda da economia já está ali no radar do Banco Central, se isso pode de alguma forma alterar, né, principalmente a reunião da próxima semana, como que você vê de fato, né, os reflexos deste PIB? Bom, Paulo, primeiro o PIB do terceiro trimestre acaba sendo uma análise pelo retrovisor, ou seja, todos aqueles indicadores que a gente já acompanhou e acompanhamos mês a mês, de atividade econômica, serviços, comércio, indústria, até o próprio IDC-BR, que é o índice de atividade econômica calculado e divulgado pelo Banco Central, já vinha mostrando uma certa aceleração, um crescimento agora no terceiro trimestre. O número ficou muito próximo da projeção da Austin Rating, né, nós tínhamos 1%, veio 0,9, dentro ali da mediana das expectativas de mercado, um número muito positivo até aqui. Agora, o Banco Central já alertava, né, nas últimas reuniões de que havia o fechamento do hiato do produto e que na última reunião ele destacou que o hiato já estava positivo. Vamos traduzir isso rapidamente. Ou seja, o crescimento da economia, ele estava muito acima do seu potencial. A capacidade da economia de absorver esse crescimento da demanda muito forte estava diminuindo. E quando isso acontece, Paula, a gente tem rapidamente uma evolução dos preços, que é uma inflação muito acima daquela meta que o Banco Central precisa manter, que até o momento é 4,5% de teto. As expectativas já mostram que esse ano o IPCA vai superar a meta e que essa atividade econômica que o PIB mostrou, ela já era uma preocupação do Banco Central e só consolidou essa preocupação e que pode naturalmente mudar as próximas reuniões do Banco Central em relação à taxa de juros. Aliás, o Felipe já estava falando sobre isso anteriormente, né, o mercado já começa a colocar na conta um juro ali acima de 14% ao ano.